Mulher morre após ser atropelada por carro em alta velocidade na zona sul de São Paulo, eu tenho a imagem, veja comigo o momento então em que essa mulher perde a vida. Foi atropelada por este carro, vai vendo comigo ó, momento em que o carro vem ó e pega essa mulher. Agora me parece que esse cara aí, ele parou pra resgatar essa mulher, ele chegou a parar o carro pra resgatar essa mulher. Ele foi liberado, permanece detido, o que de fato aconteceu, porque eu percebo ali ó Lucas, que ele estava acima do limite de velocidade, mas ele atropela e para pra socorrer essa mulher. Que fim a justiça deu pra este homem? Foi liberado Dudu, conforme as informações que nós conseguimos apurar, a Agatha Santana Reis, de 39 anos, Ela foi morta depois de ser atropelada então na avenida Washington Luiz, na zona sul de São Paulo. As imagens mostram o momento então em que essa mulher atravessa ali a faixa de pedestre e é atingida pelo carro que está em alta velocidade. A perícia aqui vai constatar qual é a velocidade que ele estava e também qual que era a velocidade permitida na via. Mas assim que aconteceu o atropelamento, Dudu, esse homem parou para prestar os devidos socorros como manda então o Código Brasileiro de Trânsito. Na sequência ela foi socorrida, levada ao hospital, lamentavelmente não resistiu, mas esse homem por ter socorrido, ele acabou sendo levado ao hospital, ouvido e na sequência liberado. Também foi feito o teste do bafamento nele, Dudu, mas não foi constatado bebida alcoólica no sangue desse homem. Portanto ele deverá responder em liberdade, a não ser que haja ali uma segunda versão, por exemplo, de um racha. Ou talvez de algo que ele não estava prestando atenção, talvez por falta de atenção no trânsito acabou atropelando essa moça. Mas sim, estava em alta velocidade, numa via que aparentemente não era permitida esse excesso de velocidade. Dudu, o caso segue sendo investigado pela delegacia aqui de São Paulo.